O Fato Maringá, mais uma vez ao vivo, aqui da Associação Comercial, nós estamos recebendo hoje o Guto Silva, chefe da Casa Civil, e algumas pessoas que trabalham no governo, como o Ricardo Maia, que tem a função especial de visitar todos os municípios e saber como está essa fotografia desse pós-pandemia. Você tem viajado bastante, fala pra gente o que você tem encontrado nos municípios nessas suas viagens. Olha, meus cumprimentos a todos do Fato. É uma alegria muito grande hoje aqui em Maringá, com o chefe da Casa Civil, porque o governo agora, nosso compromisso é a retomada da economia, com geração de empregos e renda. Eu tenho corrido todos os municípios do Estado do Paraná, ouvindo os prefeitos, lideranças, e passado ao governador e a sua equipe do governo, aquilo que é melhor para os municípios é gerar aquilo que nós precisamos, que é a volta da economia na normalidade antes da pandemia. Nós sabemos aí que a pandemia termina-se, com a benção de Deus, 30 de setembro. Pós-pandemia não haverá tempo mais para enrolação. Nós temos que mostrar serviço, trabalhar, é o que nós estamos fazendo hoje. E aqui em Maringá, o chefe da Casa Civil, o Guto Silva, vai apresentar os projetos do governo Ratinho Júnior, os programas do governo Ratinho Júnior aos empresários de Maringá, para que eles possam acreditar que nós vamos retomar a economia e vamos aquecer a geração de empregos e rendas. E o governo não está pensando só num segmento, vem trabalhando e criando fomento para vários setores, como foi no caso de segunda-feira, que Darcy Piana, chefe da Casa Civil, Guto Silva, e outras pessoas representando o governo, apresentou um bando de financiamento para jovens empresários. Então, estamos preocupados com todos os segmentos da sociedade paranaense. Sim, o governo tem que atuar geral. Desde o campo, a agricultura, nós temos apoiado bastante, as cidades, os jovens, jovem empreendedor. O governo Ratinho Júnior lançou agora um programa que é pouco recurso, mas é muito para quem precisa, que é para o empreendedor individual ampliar o seu negócio ou abrir o seu negócio. Uma linha de crédito subsidiada, uma linha de crédito com carência de longo prazo, com isso, todos os mecanismos para gerar a economia que nós precisamos. Porque a pandemia judiou muito, além daqueles que perderam seus entes queridos, nossos sentimentos, mas judiou muito dos empresários, comerciantes, funcionários também. Por quê? Porque o desemprego leva ao achatamento salarial, porque se tem desemprego não tem como ter aumento de salário. Isso tudo nós temos que agora dar resposta à comunidade. E o governo Ratinho Júnior tem dado essa resposta junto com as forças da cidade, aqui em Maringá com o prefeito Luiz Ismaia, com a Assim, com o Codem, e assim todos os municípios do estado do Paraná. E como vir os prefeitos é fundamental, porque cada realidade é diferente, não é mesmo, Ricardo? O que você encontrou por aí? Algum exemplo de algum município que passa por necessidades que são diferentes? Nós conversávamos, por exemplo, com o Acir Olivat, que está no seu segundo mandato, prefeito de Nova Esperança, e ele dizia, nós trabalhamos com austeridade para poder sair bem, mas também nem todos têm a mesma visão. Como que o estado analisou a situação de cada município? Principalmente com esse seu trabalho percorrendo os municípios da região. Então, o meu papel é esse, é visitar o município, ouvir e ver o que é melhor naquele município. Tem município que tem exemplos excelentes, esses exemplos nós passamos para outros prefeitos. Tem cidade, por exemplo, que é mais forte em uma área, mais forte em outra. Tudo esse raio-x que é importante, por quê? Não pode o governo a quatro paredes na capital do estado, decidir o que é melhor para o município lá. Quem sabe é o município, quem sabe do que precisa Maringá, é a forças-viva da cidade de Maringá. Então, esse meu trabalho é importante, porque nós estamos ouvindo muito, muito. Fazemos um relatório ao governo e o governador Ratinho Júnior tem procurado direcionar o investimento do governo do estado, aquilo que realmente o município precisa. Com a prioridade hoje, afinal de contas, nós temos duas prioridades hoje. Uma que é a mais importante, geração de empregos e renda. E a outra é o seguinte, termina-se a pandemia, o governador vai determinar que toda a estrutura da saúde que teve no Covid-19, passamos ela para cirurgias eletivas, que hoje nós temos um déficit muito grande de cirurgias eletivas. Já demorava quase um ano antes da pandemia, quase um ano e meio indo para dois anos de pandemia, já são dois anos e meio e três anos de achatamento de cirurgias eletivas. E o governador vai passar, junto com o secretário de saúde de estado, Beto Preto, para um atendimento geral a toda a nossa comunidade que precisa. Que bom encontrar você e saber tantas novidades de trabalho do governo Paraná. Alguma mensagem específica que você quer deixar para a população de Maringá e região? Eu agradeço a você e a toda a equipe do Fato Maringá e dizer que o nosso compromisso é trabalhar com a comunidade e nós temos que olhar com carinho aqueles que mais precisam que é o papel do governo atender e defender. Muito obrigado, até outra oportunidade. Bom trabalho, até mais Ricardo. Ricardo Maia, Ligiane Scioli, José Carlos Leonel para o Fato Maringá. Voltamos a qualquer momento com mais entrevistas.